Boa tarde Angélico. De facto o momento mais alto da ordenação de Dom Maurício Camuto foi certamente a altura que começou a receber as insígnias da Igreja Católica e nesta altura o mesmo já discurso aos fiéis com cânticos como podemos de resto observar neste preciso momento. Dom Maurício Camuto fala pela primeira vez aos fiéis da Diocese de Caxito, um ato ímpar que ocorre dois anos depois de Francisco Jacaté ter deixado a Diocese de Caxito para liderar a Diocese de Benguela, mas que entretanto foi sempre dando uma vista de olhos a esta Diocese. E entretanto o Santo Padre este ano nomeia Camuto para dirigir esta Diocese e este é o momento que marca a sua intronização, um momento ímpar para os fiéis desta paróquia, desta Diocese da província do Bengo. Antes mesmo de Camuto se dirigir aos fiéis, esteve também a falar para os fiéis da Igreja Católica neste ato, ao governador Amaraquiosa que manifestou interesse em continuar a colaborar com a Igreja Católica e apelou igualmente no sentido desta poder ajudar na moralização das famílias. Camuto no seu discurso primeiro dirigido aos fiéis, agradeceu o apoio prestado por todos e fez uma narrativa sobre o seu percurso até chegar a este momento com promessas de seguir e dar continuidade ao trabalho deixado por Jaca, que agora regressa a Benguela de forma definitiva e prestar maior atenção a tempo integral àquela Diocese, sendo que Camuto poderá agora seguir em frente com os destinos da Igreja Católica aqui na província do Bengo. O ato ainda decorre, a TPA começou a transmitir desde muito cedo com todas as liturgias e até o momento ninguém enredou o pé. O estádio municipal do Dande continua, portanto, com o número definido, tendo em conta a observância das medidas de biossegurança, tal como fizeste referência, Angélio, que são mais de 2.500 fiéis entre convidados e outras figuras do aparelho de Estado, assim como também deputados e religiosos provenientes de vários pontos do país que se juntaram aqui para testemunhar este grande momento. Nós vamos continuar aqui também a assistir, até porque várias comunicações ainda estão reservadas para a ponta final deste ato, mas, entretanto, nos próximos serviços de informação da televisão pública de Angola, vamos mostrar os momentos que marcaram este dia da ordenação de Dom Maurício Camuto, que deixou de ser padre e aqui mesmo assistimos à sua ordenação a bispo e, de agora em diante, vai cuidar do rebanho na província do Bengo.